Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz A janela vai tremer na lua toda Desculpe minha lombra Meu Deus já insonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu ela é bonita Desculpe minha lombra Meu Deus já insonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Essa porra toda De mim se pode esperar tudo Menos isso que cê tá pensando agora E o resumo é muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida só lhe dá É quebrar a estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provocar loucura é só mais uma dádiva Seu banco de trás vira rei Seu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louco Sua janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou dançar insonha Pois quem dorme só é quem vive e realiza Eu elevo o nível O inferno é o nível Desculpe minha lombra Tudo sai insonha Pois quem dorme só é quem vive e realiza Eu elevo o nível Estou grito até pra ser Mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha Mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa Outra parte eu espero Hoje ganho o mundo E depois um V12 amarelo Viva seu sonho Foda essa insônia A gente aprende A gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente Dessa longa vida cigana Caralho Parte ou pro dia seguinte Vai desculpando Minha lombra de um insano Fim de semana Carreta tripulada Fima muda de cena Incerto de perder no jogo Quando na manja se ganha Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes Esse som Daqui pras quatro é luz Sua janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Tudo se a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Desculpe minha lombra Tudo se a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Do imprevisível